O alpinista Alan Robert, apelidado de Spider-Man ou Homem-Aranha francês, foi detido em Seul nesta quarta-feira quando tentava escalar sem cordas o Lotte World Tower. Ele é o quinto maior arranha-céu do mundo, com 555 metros de altura e 123 andares. O alpinista francês Alan Robert foi preso em Seul quando escalava sem equipamentos de segurança e charrinha-céu de 123 andares. O Lotte World Tower é o quinto prédio mais alto do mundo, com 555 metros de altura. Segundo o alpinista, a escalada foi uma homenagem ao processo de paz que está ocorrendo na Península Coreana. Esta seria sua maneira de agradecer aos líderes coreano Kim Jong-un e Moon Jae-in pela reaproximação. Robert foi detido por agentes de segurança, que o obrigaram a entrar em uma cabine suspensa e o transportaram para o telhado do prédio. Não desisti, fui pego e a segurança estava brincando de gato e rato comigo até que me entreguei, senão eu teria chegado até o topo. O porta-voz do prédio, Yun-Sik, afirmou que a atitude de Robert era lamentável. Ele justificou a intervenção dos serviços de segurança, afirmando que o alpinista não tinha permissão e corria perigo. Alan Robert está no livro dos recordes com mais de 100 grandes arranha-céus escalados. Ele escala com as mãos e não usa nenhum material de segurança. Ele escala com as mãos e não usa nenhum material de segurança. Ele escala com as mãos e não usa nenhum material de segurança.